Música Bem vindo ao canal Vida Real Sandra Hoje eu quero mostrar para você 3 tipos de planta tostão que eu tenho em casa que é da família do dinheiro em penca eu vou estar mostrando para você agora A primeira é essa daqui também conhecida como dinheiro em penca mas eu não sei realmente qual é o seu nome eu ganhei um galho eu coloquei aqui um galinho assim, pequeno sem raiz, sem nada eu coloquei aqui e ele se ramificou e o interessante gente é que ele cresce igual o dinheiro em penca roxinho igual aquele que foi mostrado no vídeo anterior esse é o primeiro eu vou estar mostrando também um que está do lado de fora que também é conhecido como tostão esse daqui é o segundo eu conheço como mini dólar mas por aí em outras cidades é conhecido como outro nome inclusive me disseram também que isso daqui é um tipo de dinheiro em penca e eu não sei o certo também se propaga pelo galho das ramificações aqui eu coloquei e olha isso já está totalmente pendurado e a terceira gente é essa daqui é linda demais essa daqui uns falam que é véu de noiva também outros falam que também é dinheiro em penca então eu não sei qual é o certo eu a conheço como também tostão é um tipo ele não da flor não deu eu achei um galho e joguei nem enterrei eu joguei ele ali do lado de fora do meu quintal e quando começou a brotar gente eu peguei e coloquei dentro desse pote eu vou tirar aqui para vocês verem olha o tamanho dessa planta é lindo demais é muito linda olha vai até ao chão incrível e o detalhe é que onde você colocar o galho ela brota eu tenho aqui deixa eu voltar aqui ó esse daqui eu coloquei junto aqui da minha orquídea e mais para formar essa grama porque o sol estava maltratando muito e de repente eu notei o que que até as mudas da orquídea grapete olha começaram a desenvolver mais rápido porque ela forma um tapete e essa planta aqui ela se desenvolve rapidamente e serve como forração de grama então se você tem aí na sua casa e pensa que é só um pedacinho de capim como eu pensei quando eu achei você está muito enganado ela fica essa exuberância ela dá um visual totalmente diferente olha o tamanho e o detalhe gente é que de encher os olhos eu vou estar também tirando ela daqui e colocando na entrada da minha porta para dar um charme e ficar aí totalmente diferente então está aí você também pode estar usando como um jardim suspenso que fica linda se você tem na sua casa uma dessas três aí e se também souber um outro nome que a sua cidade você conhece essa planta aí manda para mim que eu vou gostar muito de saber e Tchau.